E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, eu me chamo Verônica Santos e o vídeo de hoje é um top 12 sobre rosa do deserto, cuidados com a sua rosa do deserto para quem está iniciando, para quem tem vontade de comprar uma rosa do deserto e tem medo, quem quer começar a sua coleção e ainda não sabe por onde começar, vou deixar aqui nesse vídeo 12 dicas mais um bônus de como você cuidar da sua rosa do deserto do começo ao fim, todas as dicas básicas pessoal, básica para você começar tudo o que você precisa saber para você ter a sua planta e conseguir manter ela. Fique comigo até o final, não perca nenhum dos passos que você terá sucesso com seu cultivo de rosa do deserto também, se você é novo no canal e principalmente no cultivo de rosa do deserto, inscreva-se e ative o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo, os vídeos que eu posto, sempre estou passando dicas para quem também está começando com o cultivo e quer ter sucesso, passo tudo o que eu uso aqui na minha casa, coloco e posto todas as atualizações de tudo o que eu faço aqui, viu? Não esqueça de curtir esse vídeo, não esqueça de curtir esse vídeo para estar ajudando também o canal e me ajudando E antes que eu me esqueça aqui, ontem eu postei um vídeo iniciando com essa daqui, é a minha ID Peone, muita gente perguntou, me desculpe, eu esqueci na hora de falar a ID, eu sempre gosto de falar as identificações das flores que passam durante o vídeo, quando eu não falo eu coloco escrito para vocês ficarem conhecendo e sabendo, essa é a ID Peone, muito linda, né? E o primeiro do top 12 e mais importante, na minha opinião, que você deve dar muita importância é o substrato, viu? O substrato é o mais importante no cultivo de rosa do deserto, se você não quer ter muitas podridão, não quer estar perdendo planta e ter uma planta que se desenvolva, cresça bem, tenha um bom enraizamento, desenvolva para absorver as adubações que a gente coloca no substrato Quanto mais ela desenvolve raízes, mais ela absorve a nutrição do substrato e dos adubos que a gente coloca E assim ela também cresce bem melhor, se você acerta com o substrato, você praticamente acertou com o cultivo de rosa do deserto, viu? Não, o meu conselho para você que está iniciando, que ainda não tem, ou que começou agora, tem pouco tempo, ou está tendo podridão, reveja o seu substrato, o que é que você está fazendo de errado, o que é que você está usando Dê preferência ao substrato que já seja indicado para a rosa do deserto, há muitas marcas de substrato no mercado, não vou estar falando o nome de marcas porque não usei nem testei várias marcas, usei algumas que eu não gostei Quando você comprar um substrato para a rosa do deserto que seja indicado, ou que você quer adicionar alguma coisa, não invente receitas malucas, use alguma coisa que seja mais segura, que muitas pessoas falam Que principalmente o carvão e a palha de arroz, quer adicionar algum material no seu substrato, que você comprou pronto, ou que você está misturando, coloque carvão quebrado, menor que esse se possível, mais ou menos desse tamanho, bem quebradinho A palha de arroz carbonizada a gente encontra com facilidade no shopping, o saco de 50 litros, 100 litros, que é para muita quantidade e para menos quantidade também tem fracionado Então é fácil de você encontrar e é um material excelente, casca de arroz carbonizada e carvão, adicione ao substrato que você comprou Se você está fazendo a mistura, adicione a areia grossa, se você não tem condição de comprar um substrato, você utilize a areia grossa, aquelas que a gente chama de rio, areia de construção, que ela é bem mais grossa E carvão é muito fácil de você encontrar, você mesmo pode fazer o seu carvão e misturar essa areia, já é bem melhor do que você usar alguma terra Essas duas misturas é a mais simples de todas, se você não tiver condição de adquirir outra A palha de arroz não é cara, dá para você acrescentar e ficará muito bom O meu substrato, eu tenho vídeo no canal mostrando como é que eu faço O meu é carvão, palha de arroz, o carolina, sói e as catanduba, que é aquelas folhinhas que eu pego na roça, debaixo das árvores, folhas decompostas, bem miudinhas Olha, essas folhinhas aqui, aí eu faço a mistura, pronto, substrato, ok Em segundo lugar, o vaso, quando a gente está começando, a gente começa a pesquisar sobre vaso A primeira coisa que aparece no Youtube, o melhor vaso e indicado para a rosa do deserto é o vaso cuia É o que a gente mais encontra, só que a gente, eu e outras pessoas também já está apostando muito Que o vaso cuia, ele só é bom quando sua planta já desenvolveu o caldex e você quer deixar ele à mostra e não quer mais que ele desenvolva tanto Você vai colocando o vaso cuia, mas se o vaso cuia é para plantas que já desenvolveu o caldex e você quer colocar num vaso cuia De preferência um vaso maior que esse, só para manter a planta viva, porque ele não vai desenvolver tantas raízes Você pode iniciar, é o meu conselho que eu dou, com vaso pote 20 É um excelente vaso, com altura boa para iniciar os seus primeiros estertos que você comprou Seja na internet, seja no mercado, que geralmente vem no pote 15, que é esse menorzinho aqui Você quer trocar do pote 15, 14, um dos dois, você troca para o pote 20 É um bom vaso para você iniciar, você só vai para o vaso cuia depois que você desenvolver um belo caldex bem grande Porque aqui sua planta vai ter espaço e profundidade para desenvolver raízes de alimentação e caldex também E agora o local, lembrando que eu postei um vídeo antes desse falando sobre como cuidar das suas plantas recém-chegadas Se você quer saber como cuidar direitinho de plantas que você recebeu da internet, assista o vídeo anterior que você vai ficar sabendo com mais detalhes O local onde você vai deixar a sua rosa que você acabou de comprar, seja ela vinda de viagem ou que você comprou no mercado Vamos supor que eu comprei essa rosa, trouxe do mercado, da feira e eu quero colocar ela na minha casa Você não vai colocar essa rosa no local escuro, mas você também não vai deixar ela diretamente no sol o dia inteiro Porque essa rosa provavelmente foi criada, viveu lá no viveiro, em uma estufa ou no sombrite E aí ela vai sentir a mudança de tempo, principalmente se foi de mercado Porque no mercado não tem tanta luz, não tem exposição ao sol, luz solar E ela está acostumada naquele ambiente Você vai fazer a adaptação da sua planta aos poucos Porque senão vai amarelar todas as folhas e cair Vai deixar em um local da sua casa que pegue sol até umas 10 horas que vai ser o suficiente A cada semana você vai aumentando a quantidade de luz para ela E deixar no local definitivo, seja ele em céu aberto Ou no local que você escolheu para deixar A mesma coisa é essa, você vai chegar com elas, plantar Já falei as dicas no outro vídeo E vai deixar elas no local até que pegue umas 10 horas de sol Pronto A rega, número 4 Rega Quando você vai regar a sua planta, você vai regar E a todas as vezes que o substrato estiver seco Há diferença de tamanho de pote Se for um pote menor, ele vai secar mais rápido Se for um pote maior, ele vai demorar mais Então você vai ver Se você comprou o pote de tamanho diferente A menor vai secar rápido Então você vai regar esse com mais frequência que esse Você vai colocar o dedo aqui E ver se o substrato já está seco Já está na hora de regar Não precisa deixar a sua rosa deserto passar cedo Tem gente que acha que tem que regar a planta uma vez na semana A cada 15 dias Isso é uma maluquice Não comenta isso, viu? Eu aqui na minha casa rego minhas plantas todos os dias pela manhã cedo Que é o melhor horário para você regar a sua planta Se você poder fazer nesse horário Porque você vai regar pela manhã E tem o dia inteiro para esse substrato secar Se você rega no final da tarde Ele vai passar a noite toda molhado Que dá mais chance de ter podridão com essa umidade nas raízes Não necessariamente vai dar podridão porque você regou a tarde Tem muita gente que rega a tarde por questão de tempo Por opção e tem um substrato de qualidade e não acontece nada Mas se você quer escolher um horário e você tem tempo de fazer pela manhã Faça pela manhã Porque o dia é longo, dá tempo de secar melhor Número 5 Você precisou fazer algum corte na sua rosa do deserto Seja na copa ou nas raízes por algum motivo Sele, dê preferência a cola instantânea Tem muita gente que fala de canela, talco E usa e gosta Eu não gosto, eu uso aqui na minha casa a cola instantânea Principalmente para você que está começando Eu indico a cola instantânea Que é aquelas colas tipo Super Bond Super Bond é uma marca pessoal É daquele tipo de cola Você cortou, precisou selar Use a cola instantânea naquele local Que ele vai selar de imediato e não vai entrar mais nada Pronto, acabou os problemas Mas até se chover ou você fazer a rega Vai estar selado Seis Trocar de vaso Como é que eu faço para trocar a minha rosa Comprei no pote pequeno Quero colocar no pote grande Adicionar mais substrato Como eu faço isso sem correr o risco de machucar a minha planta E correr o risco de perder Você vai pegar a sua planta Se você já comprou ela, ela já está assim, toda enfolhada Com certeza ela vai estar, né Bem enraizada nesse substrato E quando você pegar, ele vai soltar do vaso Se ele não soltar Você dá umas batidinhas Na borda do vaso Dá uma amassada, né Se o vaso for de plástico E você vai conseguir tirar o torrão Dê preferência de tirar Ou tente tirar o torrão inteiro E aí você vai fazer a troca de vaso Coloca ela no vaso maior Se esse é a sua vontade Ou completar com substrato Para fazer um primeiro levantamento Você coloca mais substrato Aí no vaso E depois você coloca a sua planta em cima E deixa ela elevada Esse substrato ao redor Ao fazer as regras Vai aparentar o caldex com naturalidade E aí a gente já entra no sétimo No sétimo ponto Que é o levantamento de caldex De caldex Quando você levou o caldex, né E colocou ela acima Que você vai tirar um pouco esse substrato Para mostrar o caldex Tem gente que me pergunta Chega aqui na minha casa Às vezes já tem uma rosa na casa delas E nunca fez um levantamento de caldex E diz assim Verônica, as minhas não criam esse caldex As minhas não têm esse caldex Aí eu pergunto se a pessoa já fez Um levantamento de caldex Aí a pessoa não sabe informar Porque não tem conhecimento, né Então é isso Se você não faz o levantamento de caldex A batata, o caldex Que é essa parte gordinha Não vai aparecer Você tem que colocar o substrato embaixo E tirar esse que fica ao redor Dessa forma aqui Você vai ter o seu caldex exposto É a melhor forma, né Com mais segurança De expor esse caldex Depois que você expôs o caldex Não deixe no sol As partes que ficou clara Peraí, viu Pronto Para vocês entenderem melhor Dei uma subida aqui Dei uma afastadinha aqui Que estava solto já, né Estava seco o substrato Essas partes que ficam claras Você não vai expor o sol Porque elas queimam com facilidade Você pega uma sainha Um paninho E cobre elas Se elas estiverem no sol Se não estiverem no sol Não tem problema Essas raízes aqui Com o tempo depois Você vai vir cortando Essas que ficaram Para fora do substrato E selar com cola também Não corte as raízes que ficarem Dentro do substrato É bom que você faça Troca de substrato Ou acrescente Mais substrato novo Para a sua planta Sempre ter substrato De qualidade Com os nutrientes Que no substrato Tem muito nutriente Também para ela E aí você está dando Uma casa nova para ela Não fique com sua planta Muito tempo Com substrato velho Principalmente se você Comprou aquele potinho 15 No mercado Com a sua planta Já lá Aquele substrato Já está velho É bom que você Tenha substrato Para você fazer A troca de vaso E substrato novo Para dar mais nutriente Para ela Se eu não tiver me perdido Nos números aí Da contagem Esse é o número 8 A poda Não tenha medo De fazer a poda Se você comprou Uma rosa do deserto E ela está comprida Ou se tem só um galho E você quer que ela Fique cheia de galhos Quanto mais você poda Mais ela vai ficar Cheia de galhos A poda É muito importante Para estimular os galhos E para muitas outras Outras coisas Tem vários benefícios Já falei muito Sobre poda Aqui na minha casa Tem vários vídeos Se você quer saber Um pouco mais Dos benefícios Você procure aí Nos meus vídeos Ou em peça Que eu deixo para vocês É importante podar Por vários motivos Você vai fazer a poda Quando estiver fazendo sol Não tenha medo De podar Quanto mais Entenda isso Que quanto mais Você poda Sua rosa do deserto Mais ela fica bonita E mais floração Também você vai ter Na sua casa Pronto Aqui Eu vou secar Esses cortes E selar Com a cola instantânea Aproveitando o tema Da poda Eu vou mostrar no nove Entrar no nove Que é O clima Não faça Nada na sua rosa Do deserto Quando estiver chovendo Ou muito frio Com temperaturas Muito baixas Sempre dê preferência A fazer qualquer coisa Tá com dúvida De fazer alguma coisa Espere chegar o sol Aí você faz Levantamento de caldex Troca de vaso Troca de substrato Poda Enxertos Tudo isso você faz Quando o clima Está quente Ou quando está fazendo sol Você só vai fazer Alguma dessas coisas Que eu falei Se tiver chovendo Se não tiver jeito Se aconteceu alguma coisa Por acidente E não tem jeito Você tem que fazer Você faz A não ser Dê preferência Aos climas quentes Viu Que o resultado É sempre melhor E para não ficar dúvidas Quando é que você Vai fazer a poda Quando sua planta Tem só um galho E você quer que ela Enche de galhos Quando passou a floração Que ela terminou De florir Você pode já Fazer uma poda Que isso vai estimular Que ela venha Flores mais rápido E ela vai Reservar um pouco Mais de energia Porque você retirou Os galhos E o excesso De folhas Então vai sobrar Mais energia Quando você tem Uma muda Comprida E você quer Deixar ela Cheia de galhinhos Como essas aqui Aí você vai Faz uma poda Para ela ficar Desse jeito Cheia de galhos Nessas situações Que você faz Poda Olha essas Que eu fiz poda E o 10 Eu acho que é o 10 Já estou toda perdida Adubação O que é que eu vou comprar Para adubar minhas plantas Sejam mudinhas Sejam enxertos maiores Plantas maiores Plantas enxertadas Plantas grandes O que é que eu vou comprar Vou passar o básico Eu já tenho Os meus adubos Que eu uso Eu já mostrei no canal Se você quer assistir Dá uma olhadinha Na minha lista de vídeos Se você quer saber Um pouco mais Então eu vou deixar O básico aqui Para vocês Que é simples Que você vai colocar No substrato Misturado No fundo do vaso Super simples Não se usa em cima Se usa misturado E pode ser Os outros foliar Ou Granulado também Tem fontes De fósforo E de potássio Formas granuladas Que são os NPK Que você vai colocar Na borda do vaso Aqui na minha casa Eu gosto dos foliar Sai mais em conta Sai mais barato No fim das contas Rende muito E o resultado É muito bom Você vai procurar Um adubo Que é rico em fósforo E rico em potássio E aí Depois Com o tempo Você vai pesquisando Um pouco mais Sobre os micronutrientes Que precisa usar Mas no básico É isso Uma fonte de cálcio Que é muito bom também Para ajudar Quando tiver com botões Mas no básico Você compra O NPK Rico Em fósforo E outro Em potássio E aduba suas mudinhas Em qualquer tamanho Desse tamanho Nas que estão floridas Nas que estão sem flores Nas grandes Nas mais velhas Todas elas precisam Da adubação Viu Pus os meus adubos Aqui Em todas as plantas Passei Fósforo Vai ser em todas Passei potássio Vai ser em todas Passei cálcio Passo em todas Eu faço aqui Desse jeito Na minha casa Eu acho que agora É o número 11 É Você já fez tudo aí Já está com as suas plantas Em casa E você ainda não fez enxerto É uma dica que eu quero lhe dar Aprenda a fazer enxerto Porque as vezes Você comprou um enxerto Especial Que você queria tanto E por algum motivo Você perdeu ele Porque apodreceu Alguma raiz O caldex Ou teve uma ponteira Que apodreceu Mas dá para você Salvar um pedacinho Do material Que ainda está bom Que ainda está verdinho Você sabendo fazer enxerto Você enxerta em outra planta E aí você não perde Aquela ideia Que você tanto queria O enxerto que eu recomendo Para você iniciar É o de cola instantânea Que é fácil de você Encontrar cola instantânea Em qualquer mercado É fácil de fazer o enxerto De pressão Você vai segurar o enxerto E passar cola Cobrir com um saquinho Quando o saquinho suar É normal Você só vai retirar Esse saquinho Quando tiver brotação nova Folhas novas E aí você tira o saquinho Não é por dias É quando o enxerto está pego Que você vê o que ele pegou Folhas verdes Novas e brilhantes Então aprenda a enxertar Para você não perder Aquela ideia Aquela planta Que você tanto gosta E por último O bônus que eu disse Que ia falar aqui no vídeo É Você por algum motivo Você perdeu uma planta Apodreceu O que acontece A coisa mais comum É acontecer uma podridão No rosa do deserto E você precisou cortar ela Tirar os pedaços Que apodreceu Você tira e corte Todos os pontos Que estão escuros Nesse caso dessa Eu tirei todos Deixei tudo verdinho Ela está assim escura Porque depois de um tempo Ela oxida E fica meio amarronzado mesmo Você vai selar com cola Principalmente se for Essa parte de podridão A cola é bem melhor Que a canela E que o talco Porque vai ficar tudo selado Não vai pegar umidade E você não plante No mesmo dia De pelo menos Uns 4 a 5 dias Com ela desplantada Para que ela possa cicatrizar Ela fora do substrato No local com sombra Que você vai deixar Você Ela vai ter tempo De cicatrizar bem Os cortes Que você fez Porque se você corta Selou Pode ser com cola Com qualquer outra coisa E você coloca dentro Do substrato A grande chance De você perder E não conseguir salvar Deixe pelo menos Uns 5 a 8 dias 10 dias Não se preocupe Você corre mais chance De perder Se você plantar logo Do que se você Deixar muito tempo Desplantada Ela não vai morrer não Porque você vai deixar 10 dias 15 dias Desplantada E ela sobrevive Ela morre Se você colocar Dentro da umidade Ela cortar daqui Dentro de um vaso Úmido Pode ter certeza Que a podridão Não acerta Do resto Que você Tentou salvar Essa Eu vou plantar E eu vou ver Se vai conseguir salvar Só tem 2 dias Que ela está desplantada Vou deixar mais uma semana E ver Se não Eu vou tirar os eixertos Que eu tinha colocado Nela aqui Ó Vou tirar E colocar em outra planta E aqui Eu vou Né Vamos ver Se ele vai salvar Esse material genético Isso serve Vai salvar esse caldex Isso serve Para qualquer planta Mesmo que você Não tenha perdido Mesmo que não tenha apodrecido Que você só desplantou Você desplantou ela Tirou ela toda Do substrato Aqui é uma raizinha Que você cortou Não plante no mesmo dia Deixe uns 4 5 dias Para cicatrizar Fez corte na raiz Vai ficar em contato Com o substrato Deixe cicatrizando Não fometa o erro De plantar Viu No mesmo dia não Quer podridão E perca Do resto Do material Na certa Não tenha medo De deixar ela desplantada Que a chance Dela sobreviver É mais E aí Quando você for Plantar isso aqui Você vai colocar Nenhuma areia Bem grossa De construção Ou nenhum substrato Bem drenante Bem drenante mesmo E só vai fazer A rega Um pouquinho Um pouquinho mesmo Não vai deixar encharcado Porque senão Termina de apodrecer E o vídeo Já ficou muito longo Vou finalizar O vídeo por aqui Se vocês gostam Desse tipo de conteúdo Não deixe de curtir Viu Que tem muita gente Que assiste E não curte O dedo não cai Se você curtir Aperta aí No botãozinho De curtir Para você fortalecer E ajudar o canal E se você não é inscrito Essa Esse é o dia Para você Fazer isso Viu Até o próximo vídeo E aí E aí E aí